E aí, o que você achou da foto? Maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Encantada. Sério mesmo? Muitíssimo, em todos os gêneros. E aquela fotografia que você viu e que você... Você fez um comentário, eu gosto de ouvir esse comentário. Principal delas, porque eu gostei de todas. Detalhe da luz, do ponto de luz, é o principal ponto dessa fotografia, o ponto de luz. Poxa, obrigado, obrigado. Porque realça bastante a foto e fora o panorâmico histórico. Bacana. E teve alguma foto que você falou assim, Poxa, legal, sou eu mesmo. Não. Totalmente diversa, totalmente diferente. Não tem como ser eu. Ah, mas eu nem botei Photoshop. Eu nem botei Photoshop ainda. Mas deve, né? Menos no meu nariz. No resto pode colocar. Mas é linda, linda, perfeição. A angulação, o modo de fotografia, as luzes, tudo. Obrigado. Tudo detalhadamente. Beleza. Então vamos lá que o espumã está esperando a gente. Tchau, Brasil. Tchau. 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 Tchau.